Baby, a vontade, não quero compromisso Não quero casamento, chega de desespero Tô bem melhor assim, agora que sou solteira Não quero casamento, chega de desespero Tô bem melhor assim, sim, sim, sim Vote me, baby, a vontade, vote me, baby, a vontade Eu não quero compromisso, vou viver na sacanagem Vote me, baby, a vontade, vote me, baby, a vontade Não quero compromisso, vou viver na sacanagem Gush Ah, si, 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 si Siamo in arrivo con la Piechielan che era passata prima a metà gara 1.12.24 per lei, risponso ufficioso Per Alice Volpato, voterá in 2 Nella quarta serie, Shaula Stefanuto in 3 Giada Sardinia